E aí, você acha que o Brasil vai ser campeão? Você acha que a Copa vai trazer alguma melhoria para o Brasil? Trazer melhoria? Indiretamente, né? Podia trazer muito mais. Se fosse levar ao pé da letra que aconteceu na Alemanha, pegar as Olimpíadas lá em Barcelona, podia trazer muito mais coisa. Mas acho que vai trazer coisa boa sim. Enquanto o Brasil vai ser campeão, não sei não, viu? Vai dar briga boa. A Alemanha, a Espanha vai dar briga boa. Mas eu vou torcer, né? Vai pegar o papel como torcedor eu vou fazer. Então, eu acho que sim. É coisa importante, coisa boa para a cidade. O Brasil, tomara, seja campeão, né? E que nós levantes essa taça. Mas vai ser muito bom sim. Não, dá licença. Como é que vai ter a Copa? O Brasil não precisa dessa porra, não. Você acha que o Brasil vai ser campeão? Não, torce para a Argentina. Torce para a Argentina ganhar? Torce, você é bondade. E vocês, pessoal? Acho que o Brasil vai ser campeão? Não. Não? Não. Você acha que o Brasil vai ser campeão? E a Copa? Você acha que vai trazer alguma melhoria para o Brasil? Vai piorar. Vai piorar a situação só. Você acha que não vai melhorar nada? Nada, nada. Só vai piorar. Nem para a cidade que vai ser sede? Isso. Benefício para nós não vai ter, não. Tem bastante. Acho que vai ser a primeira e última vez que vai ser aqui no Brasil. Muito roubo. Coisa não está legal para cá, não. A Copa do Mundo no Brasil vai gerar uma economia maior. Vai dar uma economia, o povo vai lucrar mais, né? Os ambulantes, taxistas, até mulheres no programa vai lucrar com esse negócio aí. Mas em si, o Brasil eu acho que não é campeão, não. Você acha que não vai ganhar? Eu acho que não. Sabe o que eu acho que não? Seleção da Alemanha. A Alemanha é muito boa. Não ganha de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Sei que é só dinheiro que rola para tudo quanto é lado aí. E nós na mesma até hoje. Sem médicos, sem nada. Mas vai ser campeão sim, é certeza. Vai ficar campeão. Certeza que vai ser campeão. Mas você acha que vai ser dentro de campo ou não? É por causa da armação? Meio a meio. Poupou meio a meio. Metade porque é no Brasil e metade porque vai jogar. Isso aí, o resto não vai ver não. Acho que não vai ser só no futebol não. Vai ser meio comprado, meio amiz. Eu, para falar a verdade, não gostei. Acho que, na minha opinião, o Brasil teria outras prioridades mais sérias. Tinha coisas para vir, prioridades. Foi muito dinheiro gasto, né? O Brasil vai ser uma fria, porque já tem muitas violências. Gerando a Copa do Mundo daqui ainda, vai piorar mais. E sem contar que, na minha opinião, em vez de ficar gastando coisa com Copa, podia gastar em saúde. Porque é o que o Brasil precisa no momento. E a delegação francesa vindo para Ribeirão? É bom, bom para Ribeirão Preto. É? É. Mas a Copa, em geral, assim, você acha que não vai trazer muitos benefícios para o Brasil? Depende, né? Aí tem casos particulares. Por exemplo, a gente que quer por interesse, né? Interesse pessoais. Agora, turismo, isso seria bom. Mas, no geral, não vai ser muito bom, não. É, tem esse detalhe também, né? A França vai vir para Ribeirão. É. É, pode gerar, pode ser forte. Pode ser bom para Ribeirão. Pode ser bom para Ribeirão. Vai ser bom. Ó, fica importante Ribeirão, velho. Então, vai ser bom para Ribeirão. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. É, é igual a fala, né? É, tem coisas, né? Que vem para bem, vem para mal. Vai ser tudo bom e vai ser tudo de ruim. É assim que é a questão. Não tem só o jeito perfeito e bom de ser. Tem o jeito ruim e o jeito bom. Vai ser elas por elas. Eu acho que alguma coisa de bom vai ficar, né? O pessoal vai gastar aqui na região, entendeu? Mas isso não quer dizer que a Copa do Mundo gastaram uma fortuna, né? Se você parar para pensar, isso poderia reverter em benefício de saúde, educação, que é o que mais nós estamos precisando, né? Não é de Copa do Mundo, né? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela acorda, diga lá, menina. O que é que você quer ser quanto crescer? Eu quero ser dona de casa atuante ou mulher de milionário. Eu quero ser campeão, né? Você acha que o Brasil vai ser campeão? Lógico! Vocês também acham? Você acha que a Copa do Mundo está trazendo alguma coisa de boa para o nosso país? Tá. Tá? O que você acha que vai ficar de bom aqui para nós? Hã? Mais um título pelo Brasil. Mais um título? É. E você acha que... Mais um não, né? E a seleção francesa aqui em Ribeirão? Vocês vão arrumar um jeito de ver os caras de perto ou não? Vai ficar tudo de boa. Vou ver de perto. Vai? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Fuligem no ar. Só alegria. Fuligem no ar. Oi. Tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no ar. Exibido pelo Canal 20. Anota aí. Todo domingo, uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima. Falou, rapaziada. Até mais. Valeu. Tchau.